Essa, você já viu essa? Isso é legal. Eu faço ela virar galinha. Olha só. Ela vai virar galinha. Quem que é responsável por ela? Vai, tá aí? Você autoriza? Autoriza. Autorizou. Mas ela vira galinha. É porque eu peço a federação que às vezes dá errado. Mas o problema é nem que tem autoriz. Aqui. Vamos lá. Autorizou. Vai virar galinha. É um. É dois. É muito boa essa, né? Pô, tem uma moça. Tá bom, vai lá. Vai virar galinha. É agora. Dá um tchauzinho pra câmera ali, gente. Muito bom. Dá um tchauzinho pra câmera ali. Agora. Ela vai virar galinha. Respira fundo assim, ó. Isso. Põe as mãos pra frente. Põe as duas mãos pra frente. Assim. Fica assim, tá? Fica assim. Vocês querem ver ela virando galinha? Sim. Ela vai virar galinha agora, então. É um. É dois. É a que quem tiver com o braço cruzado. Espere tudo, tá? Não quer errar. Tá. Tá bom. Vai logo. Vai logo. Sem enrolação. Pode não. Vocês querem mesmo agora, né? Sem enrolação. Então vai. Todo mundo junto, então. Conta até três e fala já que ela vira galinha. Vai. Segura a galinha. Agora vira. Deu certo. Virou galinha. Ae. Já está indo. Ae. Agora desvira. Desvira. Desvirou. Ae. Aí deu certo. Ae. Obrigado. Suaétat技. Ae. Ae. Ae.